Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se, beleza? E seja muito bem-vindo ao mundo dos jogos aqui do Matheus Soriano, beleza, galera? Bom, não esqueça do like e não esqueça de compartilhar, beleza? Se puder ajudar também, galera, sendo membro, eu vou ser muito grato a vocês, certo? Bom, vamos começar então com o jogo, certo, galera? Certíssimo! Bom, o que acontece? Hoje trata-se de Paciência Monte Olimpo ou Monte Olimpo Solitaire, beleza? É mais um jogo solitaire que eu estou trazendo ao canal e mais um jogo divertido, beleza? Vai precisar de dois baralhos e o que acontece, galera? Como vocês podem ver, eu já deixei separado aqui na mesa algumas cartas. O que acontece? Vocês vão retirar, na verdade, vão separar do baralho os oito oases, tá? Oito oases e oito cartas número dois, tá? Tá tudo aqui, beleza? Oito e oito. E aí, galera, a dinâmica desse jogo funciona nessa seguinte ordem aqui, tá? Isso do mesmo naipe. Eu deixei aqui de naipe ser diferente, mas é tudo do mesmo naipe. O que acontece? Se você fizer uma sequência do as, vai ter que sempre ser, não um, dois, o as, dois, três, quatro, não. A sequência aqui é diferente, vai ser sempre mais dois, tá? Então, por exemplo, o as é um. Um mais dois, três. Então, nós temos as, né? Nós temos o as, três, cinco, sete, nove, o valete, que é onze, e o treze, que é o rei, beleza? Essa vai ser sempre a sequência. É bom que vocês memorizem a sequência para o as, tá? E a sequência do dois é fácil, é só lembrar da tabuada de dois. Então, vai ser dois, quatro, seis, oito, dez, e dama, que no caso é doze. Beleza, galera? Bom, se vocês memorizarem isso, muito bem, eu agora vou juntar, né? Vou embaralhar essas cartas ali no monte e vou começar a arrumar essas aqui e já volto. Galera, voltei, já arrumei ali, ó. Como eu disse para vocês, em cima, oito ases, beleza? São os oito ases, certo? E na fileira de baixo, são as oito cartas de dois, beleza? Então, vão ser o as, ases, e os duques. Isso mesmo, galera. Dois aqui nesse jogo é conhecido como duques, beleza? Bom, após feito isso, essas serão as fundações do jogo, tá? Vocês vão ter que fazer naquela ordem que eu expliquei no início do vídeo, beleza, galera? Bom, após feito isso, estou aqui com o monte, vocês já vão ter que fazer outra arrumação aqui embaixo, tá? Que vai ser as cartas da mesa, onde o jogo vai se desenrolar. Então, o que que acontece, galera? Vocês vão tirando aqui, ó. Uma, duas, beleza? Vão deixando assim, ó. Uma do lado da outra. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E finalmente, galera, nove, tá? Então, embaixo aqui das fundações, vocês vão deixar nove cartas viradas para cima, beleza? Como eu fiz aqui na mesa. Bom, feito isso, galera, vocês vão começar a jogar naquela ordem que eu expliquei para vocês. Tem que ser naquele ranking, beleza? Não é as, dois, três, não. Nesse jogo de Monte Olimpo é diferente. Então, galera, sim, nós já temos o jogo aqui. O que que acontece? Nós já temos aqui o três, né? Três de espadas e o três de ouros. Então, eu vou pegar aqui, ó, o três de espadas e vou preencher ali na fundação do as de espadas, beleza? Temos o três aqui de ouros. Vou preencher ele na fundação do as de ouros, beleza? A próxima carta ali será, no caso, o cinco, tá? Em vez de ser o quatro, vai ser o cinco, beleza? Nós não temos o cinco aqui, sim, mas é de naipe diferente. Se tivéssemos jogado o três de paus, o cinco poderia ser o próximo a carta, beleza? Bom, não é aqui, galera. O que que acontece? Agora fica assim, beleza? O que que vai acontecer, galera? Como não tem mais jogo para o dois, né? Que a próxima carta aqui do dois seria, no caso, o quatro. Não temos o quatro aqui. Então, a gente vai ter que comprar. Só que aí, galera, em vez de comprar uma carta, vai ser, no caso, uma carta para cada fileira, beleza? Como no jogo de Spider. Então, vamos lá. A gente já vai comprar primeiro, ó. Já põe aqui. Uma, duas, três, ó. Sempre uma carta para cada fileira. Inclusive, na fileira que estiver vazia. Então, a gente preenche aqui, ó. Com uma carta, né? Todas essas nove fileiras, beleza? E aí, galera, a gente olha aqui para ver se tem jogo. E sim, galera. Já temos um quatro. Um quatro de copas. Bom, o quatro de copas é a próxima carta, né? Do próximo, no caso, do dois. Tá? Então, temos aqui o dois, ó. Dois de copas a gente preenche aqui. A próxima carta aqui seria, no caso, o seis. O seis de copas. Que, por sinal, está aqui, ó. Está livrinho para a gente. Então, a gente preenche ali. Agora, dali, seria, no caso, o oito. O oito de copas. Que, por sinal, também está aqui, galera, olha. Então, a gente preenche ali. E depois do oito, seria, no caso, o dez de copas. Só que o dez de copas não veio, tá? Então, não tem jogo. Beleza? Bom, galera, vamos ver. Lá para o as, sim. Nós temos, olha aqui, ó. Nós temos, no caso, o três, né? E, no caso, a gente teria que ter... É, não, cara. No caso, para completar o três, a gente teria que ter o cinco de ouros. Beleza? A gente não tem... Não dá para jogar aqui, ó. Não temos o cinco. Beleza? E nem temos o três aqui, tá? Para o dois também, nós temos... Nós temos, agora, no caso, o quatro, né? Então, nós temos aqui o quatro de paus. A gente preenche. E vamos precisar do seis de paus. Está aqui. Agora, o oito de paus. Só que não tem, ó. Temos o sete. Só que o sete é para outra... Para outra fileira, né? Aqui não tem, galera. Como vocês podem ver, não tem mais jogo. Bom, sendo assim, galera, não tendo mais jogo, a gente tem que comprar mais, tá? Sempre preenchendo daquela forma que eu expliquei para vocês. O que acontece, galera? Uma carta pode ser preenchida aqui. Então, antes de comprar, vocês podem preencher essa carta ali, tá? Isso pode variar também, tá? Isso pode variar muito. Em alguns jogos é permitido, outros não. No caso aqui, para ficar mais difícil, não vai ser permitido, beleza? Então, vamos lá, galera. Como a gente vê aqui que não tem mais jogo, vamos comprar. Só que comprar é aquilo que eu falei com vocês, né? Tem que preencher todas as fileiras, tá? Com uma carta. Então, vamos lá. Inclusive as fileiras que estiverem vazias. Põe-se uma carta. Então, é sempre esse critério, galera. A gente não pode somente comprar uma. Não, tem que ser uma carta para cada fileira. Bom, a gente olha agora para ver se tem algum jogo, beleza? A gente analisa. Aqui, já temos o 3 de copas. Então, a gente pega o 3, preenche lá no as de copas. A gente vai precisar agora do 5 de copas. Só que o 5 de copas a gente não tem, beleza? Beleza? Ó, temos o 4 aqui de ouros para preencher no 2. Beleza? E temos o 6, ó. 4, 5, né? Agora o 6 de ouros. A gente preenche aqui. Tá? Bom, vamos ver aqui se temos mais algum jogo. No caso, né? A gente, lá de cima, a gente precisa do 5. E 3. Não tem aqui. E daqui, galera, a gente precisa de outros também. Aqui, ó. O 10 de copas, ó. A gente preenche aqui no 8. Beleza? Vamos ver aqui, galera. Aqui, ó. O 8. A gente já preenche aqui. No 6 de ouros. Agora a gente já precisa do 10 de ouros, que tá aqui, por sinal. Bom, esse 6 só pode ser preenchido quando tiver o 4 ali, beleza? A gente olha pra ver se tem mais algum jogo, ó. E sem jogo disponível, beleza? Não tem jogo. Então, vamos continuar, né, galera? Vamos lá. Vamos comprar. Já preenchemos mais. Continua preenchendo, ó. Uma carta para cada pilha. Então a gente já vai preenchendo um por um, beleza? E assim o jogo vai se desenrolando, né? Sempre dessa maneira, galera. Então vamos lá. A gente olha aqui, ó. Pra ver se tem mais alguma. Uma combinação. Aqui, ó. Temos o 5 de espadas e o 3, ó. Lembrando que vai naquela ordem que eu expliquei pra vocês, né? Que é no início do vídeo. Então vai ser 3, o as, né, 3, 5, depois o 7. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Vamos ver com calma. Aqui, ó. O 5 e lá temos o 3 de copas. Vamos ver aqui. Agora temos o 7, ó, de copas. Já preenche ali também. E a gente vai sempre aqui analisando pra ver se tem mais jogo, né? Mais alguma combinação. Aqui, ó. O 9. Ah, não. O 9 no caso é de... De ouros não serve. Teria que ser o 9 de copas. Bom, galera. Temos mais aqui, ó, galera. A combinação do 3, né? 3 de espadas. Mas a gente preenche lá no as de espadas, certo? Agora o 5, né? De espadas. Vamos ver se tem mais algum jogo, ó. Analisando aqui, olhando. O ideal para ir ser ali um 8, né, galera? Porém, o 8 aqui é de espadas. Então, não tem como. Nesse caso, galera. Quando não tiver, toda vez que vocês olharem aqui e não tiver mais nenhuma combinação. Vocês continuam comprando e sempre preenchendo aqui as fileiras, beleza? Sempre vai sendo assim. Então, é um tipo de jogo que requer só atenção. Então, vamos lá, galera. Vou preencher, ó. Vou comprar. E vamos preenchendo aqui, ó. Uma carta para cada fileira, beleza? A gente preenche. E aí vai analisando se tem mais alguma combinação ou não. Lembrando que isso é um jogo, né, de raciocínio. Pode passar muita coisa aqui. Pode passar despercebida, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos analisar para ver se tem mais algum jogo. Aqui, ó. O 3 de paus, beleza? A gente preenche aqui, ó. No as de paus. Vamos lá. Vamos ver aqui se tem mais alguma combinação. 1 ou 4 de espadas. Pode ser preenchido aqui, ó. No 2. E aí, galera, a gente já tem o 6 aqui, ó. O 6 de espadas. Ó, o 8. Beleza? Agora, a gente precisava do 10 de espadas, né? Deve estar aqui no monte. Bom, vamos ver se tem mais alguma combinação. Lembrando, galera, que além de fazer ali na fundação, né, em ordem crescente. Mas, aqui, galera, em ordem decrescente, vocês podem também fazer, tá? Macetas, por exemplo. Então, se nós temos aqui na ordem. Vou dar um exemplo a vocês. Vamos supor que tenha, no caso, o 4, beleza? 4 de paus. Bom, você vai preencher, no caso, com 2 de paus, beleza? Vai ser sempre do Memonite. Então, aqui, vocês também podem preencher, tá? Se vocês quiserem, para poder libertar a carta que estiver abaixo dela, certo? É mais uma estratégia aí. É mais um jogo... É um jogo estratégico, né, galera? Um jogo de raciocínio, beleza? Bom, galera, então, vamos continuar comprando, beleza? Eu não vou me prolongar muito no vídeo, certo? Não vai ficar um vídeo muito longo. O importante é que vocês saibam, né? O objetivo e o mecanismo do jogo. É isso que eu quero passar para vocês, beleza? Bom, galera, vamos lá. Vamos ver aqui se temos mais alguma jogada. Sim. Ó, temos o 5 aqui, ó. De espadas. Onde vem o 3 ali de espadas, beleza? Ó, o 4 aqui de espadas. A gente preenche no 2. E a gente vai sempre olhando para ver se tem mais alguma... Mais alguma combinação. Certo? Como eu disse para vocês, né, sempre que não tiver, vocês vão comprando do monte, tá? E o objetivo nada mais é do que você completar do as até... Aqui no caso, né, do 2, vai do 2 até a dama. E do as vai até o rei. Beleza? E aí sim, você deixando dama e rei, vocês vencem o jogo, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos ver se aqui isso tem mais algum jogo, né? Vamos ver aqui com calma. Como eu disse, né, é um jogo de raciocínio, você tem que ter calma aqui. Tá? Vamos lá, vamos comprando mais. Beleza? Vou deixar só mais essa rodada. Se tiver mais alguma combinação, a gente continua. Se não tiver, galera, eu vou encerrar o vídeo, certo? Senão vai ficar uma coisa muito enjoativa. Então vamos lá, galera. Vamos analisar aqui, ó. Ali, naquele set, a gente precisa de um 9, né? Só que o 9 aqui é de ouros, é naipe diferente, não serve. Vamos ver aqui com calma. Ó, galera, como vocês podem ver, então, não temos outra combinação. Lógico, ainda tem muito jogo, eu tenho que terminar aqui um monte. Tem muita carta ainda aqui, certo? Mas, como eu disse, né, eu não quero que fique um vídeo muito longo. Já está, ó. Já tem 16 minutos aí, né? Quase 16 minutos de vídeo. Bom, galera, o objetivo foi passar pra vocês o mecanismo do jogo, beleza? Jogo Paciência Monte Olimpo. E vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo jogo. Certo, galera? E até lá. Fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau.